Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um dia de bastidores do MSI Hoje dia 2, a estreia do grupo B, é isso mesmo, Virtus.pro, Lions, Duros e Marines Vamos disputar por uma vaga também para sair do grupo B Eu já estou indo lá para o estúdio e vou mostrar todos os bastidores para vocês Quem não assistiu ainda o primeiro dia já está no canal, então você pode acessar lá, dia 1 Esse é o dia 2, vai ter bolão, vai ter tudo que eu posso mostrar para vocês lá do bastidores Então, bora que bora para o estúdio porque o dia está só começando Bom galera, ontem eu não consegui nem mostrar aqui a parte de fora Para quem vem no evento, então eu vou começar ali do lado Ali, foca a câmera Ali abre as portas lá no fundo Aí tem alguns food trucks aqui, de coxinha Algumas coisas, tem uma parede do MSI para você tirar foto E ali tem uma lojinha oficial, com algumas camisetas Poster, quem vier aí vai poder comprar São posters bem legais, oficiais E as camisetas oficiais aqui também Então, bem legal essa parte aqui De ativação, que eu esqueci de mostrar ontem para vocês Eu estou vindo de ir lá almoçar agora Já vai ficar pronto, que eu faço o primeiro jogo hoje, Virtus.boy Lion Vou pegar o bolão dos casters também Que eles devem estar chegando já já Vou mostrar o almoço para vocês, que eu sei que vocês gostam Bom galera, como vocês sempre querem ver o almoço Hoje tem aí um pouquinho de salada O que que tem aqui? Arroz Feijão Carne com macarrão Frango e couve E ó, mistequinha E do outro lado Bebidas, águas, sucos E sobremesas Fica gostoso o almoço hoje Então, partiu comer porque preciso ficar pronto para começar Vamos lá então, bola dos casters Vamos lá, Melãozinho Uh, Virtus Pro contra Lion Esse grupo está muito difícil Ah, não enrola, que depois fica difícil para cortar Tá bom, Lion Obrigado, Tiago Marines contra Zuros Porra nenhuma contra nada Empate É, não tem como pedir empate Marines Marines Virtus Pro contra Zuros Virtus Pro Marines contra Lion Lion, porra Caralho Deixa ele, eu vou bolando ele É verdade, eu quero que ele é Virtus Pro Volta Marines Lion Lion contra Zuros Lion Marines contra Virtus Pro Vai ser meu Vai ser o meu, hein Marines Vai rodar a unha Pá Virtus Pro contra Lion Senta aqui Virtus Pro contra Lion Vai, vai Você está triste, né Virtus Pro contra Lion Você vai dar Marines contra Zuros Vai dar Zuros Virtus Pro contra Zuros VP Marines contra Lion Lion contra Zuros Lion de novo Marines contra VP Opa 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 Esse sim Vamos pegar aqui, gente Cadê o teu nome? Tem algumas que tem uns nomes Isso, todas tem Todas tem teu nome Todas tem teu nome Esquite Vamos lá, enquanto eles estão conversando Oi Virtus Pro contra Lion Eu vou no poder latino, Lion Lion Marines contra Zuros Eu vou no early game, Marines Virtus Pro contra Zuros Virtus Pro Marines contra Lion 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 contra Zuros Lion Combate do Latam Isso Marines contra VP VP Você mudou, acho que duas Vou postar o meu já também aqui Antes de pegar os caras Primeiro jogo eu vou de Lion Segundo jogo eu vou de... Deixa eu te perguntar e você responde Marines Terceiro jogo eu vou de Virtus Pro Quarto jogo eu vou de Lion Quinto jogo eu vou de Lion E sexto jogo eu vou de Virtus Pro também É... Acho que não tem muito como mudar isso Eu acredito Fielmente que isso vai acontecer Pode passar, Gustavo Você não quer tirar a minha aposta? O que? Eu quero Tirar da Tauna primeiro Nossa você sempre pega quando eu tô fazendo maquiagem velho Tá bom eu faço depois Dócio tá comendo Vai Jess... Vai ser do JSTV primeiro agora também Perdeu a chance É... É... Virtus Pro contra Lion Hoje eu vou seguir aí só meu Power Ranking aí, gente Vou de Virtus Virtus Pro É... Marines contra Izurus Izurus Virtus Pro contra Izurus Virtus Pro Marines contra Lion 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 contra Izurus Lion Marines contra Virtus Pro Virtus Pro Beleza, então O Power Ranking do JSTV é a Virtus Pro Virtus, Lion, Izurus... Boa Dócio tá comendo Não, o vídeo tá bom não O vídeo tá bom Toboco Vamo lá Vamo lá Falta o melão também Ah não, o melão já fez Vamo lá Bora Tá, eu vou falando com o melão da frente, não tem problema Ele não fica... não parece Ele não tava aparecendo na câmera Vamo lá Cortou, voltou, Toboco Vamo lá Virtus Pro contra Lion Virtus Pro Marines contra Izurus Você manda qualquer coisa, vamos pra Marines Tá bom, todo mundo tá passando Marines Virtus Pro contra Izurus Virtus Pro contra Izurus Virtus Pro Marines contra Lion 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 contra Izurus Lion Marines contra Virtus Pro Virtus Pro Estão colocando Virtus Pro líder Beleza, então... Eu sozinho Tauna Oi Nossa repórter Virtus Pro contra Lion Virtus Pro contra Lion Acho que... Lion Marines contra Izurus Marines Virtus Pro contra Izurus Virtus Pro Marines contra Lion 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 contra Izurus Lion Marines Marines contra Virtus Pro Virtus Pro Beleza Falta somente a Cris Assim que ela chegar eu faço ali a aposta dela Ela tá líder Ela acabou pra dois dias Cris é líder do bolão Cris é líder do bolão, velho Esses caster aqui não sabem de nada Nem ela Por isso que ela se... Vamos lá, botava o Dócio e a Cris então pro nosso bolão Vem aqui que eu pegar na cola Que absurdo hein? Não tem como né? Porque... Você me fala da onde é porque... Só pelo nome eu não consigo Vamos lá Rússia contra México Rússia É... Puta... É Taiwan? Taiwan Vietnã 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 contra Argentina É... Muito estranho Vietnã contra Argentina O nome do time Marines contra Izurus Marines 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 Rússia contra Argentina Rússia Vietnã contra Rússia 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 Beleza, valeu Cris Obrigado Agora eu vou maquiar Falou, valeu! Ui! Falou, falou! Tinha na roupa aqui mano Vocês querem ver o melão pelado? Não vão ver Conta uma piada Tichinha O melão é inteligente Agora foi muito Melão Melão tem 1,20m Aaaaaaah Essa é a verdade, desculpa Eu não sou pago suficientemente pra isso Tá rolando o segundo jogo agora Entre Gaman e a Bears contra Izurus Marines contra Izurus Por que você tá dando risada aí, ô? 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 Então, gente, olha só É que eu tenho uma foto sensibilidade Aaaaah Grave Então se eu tiver uma foto de você Vai tá sensível? Vai, vai É É complicado E com muita exposição à luz forte Como a desse camarim Como a que a gente tá aqui na análise E eu tendo até dor de cabeça Dor no olho E ontem foi bem puxado já Então Resolvi assim, pela minha saúde Hoje ficar de óculos o dia todo Menos quando eu for entrar ao vivo Pra dar uma aliviada Já pensou ele de óculos ao vivo? Ia ser muito gato Gostaria O principal motivo O principal motivo O principal motivo É que ele fica lindo assim Ah, fica Obrigado Vamos falar desse jogo Um pouquinho Vamos, vamos Até então né A gente tá aqui ao quase 16 minutos de jogo Tá mais ou menos empatado o jogo Acho que tá sendo um jogo bem legal Bem interessante de assistir Porque a Isurus também tá dando Buscando o jogo Uma composição de pouco Longo range Também tão buscando o jogo E Cara, o grupo B não decepcionou E acho que não vai decepcionar É isso que eu ia perguntar pra você Dá pra A gente tava afirmando ali Pelo menos vendo Estudando Que a Virtusplay Alliance Era um time mais forte do grupo Agora a gente já viu os dois jogarem Estamos vendo A Mainz e a Isurus Eles são os dois piores do grupo? Olha Talvez por falta de opção Porque Alguém tem que ser o pior do grupo Né Não dá pra Não ter um grupo sem Um pior Um grupo sem o melhor Alguém vai acabar Tendo que levar esse nome Mas acho que Tão jogando muito bem Então mostra que Que essas regiões mais novas Tão evoluindo bastante Tá bom Deixa aí nos comentários então galera Pra quem vocês vão torcer Esse grupo B Grupo A com certeza é a Red Mas no grupo B Ainda tem Lionbridge Pro H-Mania Bears Marines Bears aí E a Isurus também Então deixa aí pra eu saber Pra quem tá a torcida de vocês Por enquanto Eu tô acertando tudo no bolão Se o Marines ganhar agora Eu continuo 100% Também tá 100%? Você foi o Virtus Pro né? Eu... É Então eu tô 0% hoje E eu apostei na Isurus Então tá um pouquinho complicado Continuar 0% É Mas entretanto Seriam os jogos Pra eu errar né? Porque os outros quatro São Lion e Virtus Contra esses dois Então eu apostei Lion e Virtus Vamos ver Vamos ver então Acabou agora a quarta partida de hoje A Marines desbancou a Lion Cara Isso é uma grande surpresa Para mim Já tô indo agora para a meninação Nós iremos fazer o clássico Argentina contra México Lion contra Isurus Os dois tão ali ainda falando Foca câmera O Jair e o Tom Boca Vamos entrar E toda a galera tá aqui embaixo Nesse ponto Se eu não tivesse o suficiente Se eu não tivesse o suficiente Vai Ele ia acabar com o Braille Pro E esse ponto É Galera Acabei de fazer o clássico Lion e Las Lion contra Isurus A Lion acabou vencendo Agora eu já acabei meus jogos de hoje Vou assistir essa última partida entre Marines contra Virtus Pro A galera já foi embora Deu uma esvaziada aqui a parte de cima Fazendo aí embaixo a gente tem uma galera Para você que está vindo Aqui Deixa eu olhar para dentro Que é muito barco Calma aí Deixa eu olhar para dentro Para você que está vindo aqui Não vá embora Porque depois do último jogo Vão os times lá no palco E às vezes uns casters Para tirar foto com a galera Entendeu? Aí você quer tirar foto com os times Tem que ficar até o final Pô E galera Surpreendentemente A Marines vence Fica 3-0 no grupo É a líder GPL Jogando demais A Virtus Pro decepcionando 1-2 Ficando ali em terceiro lugar Amanhã Tem Red Canides Nós vamos esperar o Red Canides Vencendo as três partidas Para a gente classificar Vou lá fora agora tirar uma foto com a galera E mostro um pouco mais para vocês também Valeu Finalzinho de evento 8 filas começando a ser formadas A galera indo embora A galera indo embora No palco Tô esperando que elas vão tomar reunião agora Coisa rápida E aí depois ir pra casa A gente tá isso aqui Que não tem muitas novidades hoje Amanhã que é o grande dia O dia da Red Canides Jogando sua parte Olá Youtube E aí, tudo bom? Então... Eu vou esperar E... A galera tá saindo agora Tira foto com eles E depois eu posto aqui a tabela do bolão também pra vocês Beleza? Valeu! Aqui ó... Qual é o seu nome? Vinicius Vinicius queria aparecer no bastidores Quer mandar um recado agora? Ou só quer aparecer? Cara... Primeiro eu quero mandar um gol CSA bem grande E... É isso aí É isso aí, beleza Então vai, bora tirar foto Que legal, hein? Aí sim A pessoa maior Valeu Tixinha 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 Bora, bora Aqui ó... Andrei Sona de hoje, Gergê Funcionou, né? Funcionou O Darius de ontem O Darius de ontem e a Sona de hoje Ó... Um recado... Um recado pro BTT Tamo esperando aquele seu pentakill, hein? Boa, boa É isso aí Meu canal no Youtube Celune379 Segue lá Valeu galera, segue lá, hein Bom galera, então esses foram os bastidores de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Talna tá por aqui também Não esquece que estão ali do lado Também estamos esperando a nossa reuniãozinha com o nosso chefe É... Deixa aquele like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo Amanhã tem vídeo novo da campanha da Red Então dia 3 Todo dia que tem MCL e tá saindo vídeo de noite Então não se esqueça de se inscrever no canal aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima galera Fui!